Tinha um cachorro escondido debaixo de todo esse pêlo. E dá ouro, dá mais uns dois cachorros aqui. Aquele paninho azul pra ele deitar, tentar ficar mais relaxado, não sentir frio, né? Aí o pêlo grudou todo. Mas assim, ó, é muito pêlo. Ó. Olha isso, gente. É muito pêlo. Ó. Então, não deixar crescer muito, é... Fica menos estressante, tanto pra eles quanto pra gente. Essa maquininha é muito boa. Ela vem assim, ó, com cabo. Aí eu usei o adaptador do meu celular pra carregar. Olha só. E ela vem com quatro pentinhos, um olhinho, uma escovinha pra limpar, um pente. Mas ela funciona muito bem, gente. Olha só que folga. Ela funciona muito bem sem os pentinhos. Com os pentinhos, ela agarra um pouquinho no pêlo dele. O pêlo tá limpinho, tá? Eu vi uma profissional da área de tosa falando que pra tosar o pet é bom que os pêlos estejam limpos pra não cegar a maquininha. Olha só que simbria cunha nele, ó. Bora, menina, tosar? Sei que você não gosta muito não, né? Mas vai precisar. Ó, viu? Como fica bem baixinho. Ó. Só pra vocês terem uma noção de como tosar mesmo. Ó, ó. Cabelada que já tá saindo aqui. Espelhinho dele. Olha a quantidade de cabelo nessa orelha. Aí vai fazendo devagarzinho, né? Ó. Mas com o pentinho, ela agarra. Cresce tão rápido o pêlo, né? Então vale a pena cortar baixinho mesmo. E eu vou terminar o serviço. Depois eu mostro ele todo tosadinho pra vocês, tá? Ó. E ele tá gostando, ó. O que ele tá fazendo é uma... Uma coçadinha nele, né, Reifinho? Gente, pelo preço, essa maquininha super compensa. Tá? Ó. Depois eu volto mostrando o finalzinho. Vou tirar a roupinha dele. Vou mostrar pra vocês aqui. Tá bem tosadinho. A parte que ele menos gosta que tosa são as partes íntimas dele. Oi, neguinho. Tá de mal comigo, meu preto. Tá de mal comigo, gente. Mas ficou aí com essa carinha de menininho novinho aí. Tá de mal comigo, meu preto. Fica de mal, não. É pro seu bem, tá bom? Mas ficou assim, tá, gente? Só não fica melhor porque eles ficam impacientes. A gente também fica cansado. Mas é muito bom essa maquininha. Recomendo, tá bom? Gosto de vestir a roupinha nele porque eles sentem frio.